Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natasha Virch, mas pode me chamar de NW. Hoje vocês vão acompanhar um dia de rodeio comigo. Estou aqui me preparando, vou tomar meu café agora e vou mostrar pra vocês todo o processo, tudo o que acontece, o ritual em um dia de rodeio. Bora! E aí gente, agora são 8h20, 8h20 eu tô atrasada, eu quero sair até as 9h. Estou aqui tomando meu café, banana e granola, e eu vou pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação, que assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. Gente, o dia de rodeio hoje vai ser um campeonato, hoje é a segunda rodada do campeonato de equipes aqui de Porto Alegre e eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que acontece, desde aqui a minha saída de casa até chegar lá. Hoje eu tô me dando o luxo de sair um pouquinho mais tarde, porque eu não vou levar cavalo, eu vou lançar na Ego Guilherme, então eu posso sair um pouquinho mais tarde, mas quando eu levo o cavalo eu vou passar bem mais cedo. Agora eu tô aqui, preparando esse item de sobrevivência do gaúcho no inverno, gaúcho, o inverno aqui no Rio Grande do Sul, meu chimarrão, vou levar minha erva, minha cuia, minha bomba, né, mate individual, né pessoal? Covid tá aí. Então agora eu tenho uma hora de viagem até eu chegar no destino, onde que é o rodeio, que dá uns 40 quilômetros aqui da minha casa, mas é por dentro da cidade, então é um pouquinho demorado. E eu vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora, viagem até chegar lá, nosso dia de rodeio, que se Deus quiser vai ser bem positivo pra nossa equipe. Hoje é a segunda rodada do campeonato, como eu já falei, eu vou lançar duas modalidades, eu vou lançar a equipe, que são cinco componentes e a dupla de prenda, duas meninas. Então eu vou estar mostrando tudo isso e torçam aí que seja um dia positivo, que a gente volte com troféuzinho pra casa. Tá um dia lindo hoje, são nove e onze, e o termômetro tá marcando oito graus, vocês vão dar tempo de mostrar ali, olha lá, oito graus. Mas o dia tá muito bonito, então tá bem gostosinho, não tá aquele frio louco que tava na semana, não tem vento e tem tudo pra ser um dia ótimo de rodeio. Aqui ainda não subiu a serração, aqui ainda tá fechadinho, bastante neblina. Mas como diz o ditado, serração baixa, sol que racha. Já já tá abrindo, vai fazer um dia lindo pra cá também. Já tô aqui na zona sul, tô quase chegando já no no rodeio, vou parar no posto só pra abastecer. Então gente, parei aqui no posto pra abastecer, esse rapaz vai zerar a bomba né? Meu pai sempre diz, confere se vai zerar a bomba. Tira o óculos aqui pra falar com vocês. Então, uma coisa que eu sempre faço, um ritual que eu tenho antes de sair de casa, quando eu vou pra rodeio assim, é conferir todo o meu equipamento, porque tem coisas que a gente não usa durante treinamento, enfim, que é por exemplo, chapéu, lenço, nem sempre a gente usa, então são coisas que a gente tem que repassar antes de sair pra não esquecer, porque são itens fundamentais que chega no rodeio, se tu não tiver, tu vai ter que eu pedir emprestado pra alguém, ou comprar se tiver loja, porque não pode laçar sem. Então, essa é uma dica importante. Antes de sair, repassa toda a tua indumentária, chapéu, lenço, guaiaca, ver se o mango também tá ali, porque é uma coisa que precisa pra laçar, né? Então, sempre bom sair de casa pronto, né? Evitar imprevistos. Eu tô chegando no rodeio, olha como tá fechado pra cá. Aqui é o extremo de onde eu moro, mas pra zona rural, próximo do rio, então aqui acaba que a neblina levanta mais tarde. Tô chegando aqui no rodeio já, esse campo à direita aqui já é o rodeio, não vai dar pra enxergar lá pra dentro porque tá tudo fechado, mas olhando aqui eu já vejo que tem bastante gente já. Uou, essas estradas são muito boas. Chegando no rodeio, ali tá o pessoal já da ambulância, provavelmente eles já vão mandar eu pôr a máscara, né? Entrando no evento. E eles conferem a temperatura, né? E liberam a entrada. Aí já tem alguém aquecendo o cavalo, lá tem outra pessoa. Então, seguir a mostra aí pra vocês. Acompanhem! Até o final do vídeo vocês vão ver bastante coisa legal hoje. Ah, eu aqui de máscara. Ah, então o rodeio já começou? Começou, acredito que 8 horas, tava marcado, né? Tava programado as equipes pra começar a partir das 10 horas. Então, como eu vou lançar a equipe dupla de prenda que corre depois das equipes, eu pude chegar agora um pouquinho mais tarde. Agora eu vou localizar minha equipe, achar as gurias e a gente vai lá confirmar a nossa inscrição. Aliás, ali ó, falando em minha equipe, minha equipe continua chegando tarde aí, ó. Não fui eu a única que deixei pra chegar mais tarde, dormi um pouquinho mais. Aí a dona Cris chegando e dona Emily, bom dia. E aí pessoal, achamos, reunimos? Reunimos a equipe, estamos prontos. Aí gente, estamos indo lá confirmar a nossa inscrição, pra vocês saberem, deixa eu tirar essa máscara aqui, é todas as rodadas e a mesma formação, a mesma equipe. Então, a nossa formação, olha lá, a nossa formação, eu laço primeiro, depois a Marla, a Alê, a Thaís e depois a Cris. Então, a gente tá indo lá confirmar a nossa inscrição, que a gente já escreveu na primeira rodada, a gente só vai confirmar na secretaria que nós estamos aqui, que vamos lançar a segunda rodada. aqui uma celebridade, meu amigo velho ninja Boa sorte! Aqui eu tô fazendo uma preparação, gente, no laço, colocando uma cera, que é um produto que a gente usa pra proteger o couro do laço. Então, eu tô aplicando o molasco, daqui um pouquinho a gente vai laçar, já fizemos a nossa inscrição, nós vamos laçar na número 19, já pedi pra alguém filmar todas as passadas da nossa equipe, e vou seguir mostrando tudo pra vocês, como que é a nossa rotina num dia de rodeio. A Cris também tá preparando o laço dela, daqui um pouquinho a gente vai laçar, do pronto, os cavalos já estão estilhados, esse aqui é o cavalo da Cris, eu vou laçar na égua do Gui, terminar de preparar o meu laço, e vamos lá pra cancha ver o gado, ver como é que tá a situação, e se concentrar pra laçar. Essa daqui é a Britney, diz oi Britney, essa égua é do meu amigo Guilherme Machado, que tá trabalhando o meu cavalo Alejo, e como a gente achou melhor não trazer ele, que a gente acha que ele ainda não tá pronto pra vir pro rodeio ainda, o Gui vai me prestar a égua dele pra eu laçar essa rodada do campeonato. Então eu vim aqui dar uma mexidinha nela, uma galopada pra conhecer, porque eu nunca montei nessa égua. Deixa eu explicar pra vocês como que funciona o campeonato. Deixa eu parar aqui um pouquinho, pra não ficar chacoalhando a câmera. O campeonato são três rodadas, cada rodada a equipe de cinco componentes atira 15 armadas de classificatória, e depois é mata-mata. Como que funciona? As equipes que fizerem de 0 a 7 armadas na classificatória, nessas 15, fizerem de 0 a 7 armadas positivas, classificam na força B. E quem fizer de 8 a 15, classifica na força A. Aí zera tudo, zera a soma, né, a contagem das armadas positivas, e vai pro mata-mata. Errou tá fora, tá? Ganha quem fizer, a equipe que fizer mais armadas positivas, ou seja, a equipe que laçar mais bois. Então depois de classificar, vai pro mata-mata, e aí quem pegar mais é que ganha. O que é isso aí? E aí gente, a gente passou a classificatória das equipes, agora eu vou comer alguma coisa, um bolinho de pote, porque é o que vai dar para comer, eles vão tocar a dupla de prenda, vai correr antes da final da equipe, então a gente classificou, as meninas a gente laçou super bem na classificatória, tomara a gente conseguir laçar bem também na final, estou bem confiante, eu venho trazer mais informações para vocês daqui um pouquinho, agora eu vou almoçar, já é uma e pouco da tarde, primeira coisa que eu vou comer depois do meu café, e vou comer isso aqui rapidinho, e já vou lá que eu tenho que laçar a dupla de prenda, bora! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Na dupla de prenda, as três duplas que estavam disputando a final, cinco eram integrantes da nossa equipe, nossa equipe inteira estava na final de dupla de prenda, hoje a gente lançou super bem, a Marla ganhou, a Cris ganhou, a Letícia também, eu e a Thais na disputa nós perdemos, Thais, o que aconteceu, tomamos um pau, o mais importante é a equipe estar ali, passamos super bem, e eu espero que vocês gostem desse vlog que eu fiz sobre o rodeio hoje, Gui, muito obrigada de coração por me emprestar tua ego, tua ego foi sensacional, beijão pessoal, até a próxima, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tchau tchau! Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão demais